Vai, aborto. Nossa senhora. Falou, galera. Aborto é polêmico. O cara joga a bomba fedida, pedoreta e vai embora. Cara, eu tenho um... E tu vai falar de aborto mesmo? Por que não, cara? Não tô te entendendo. Tá fugindo? Arregou? Aborto. Cara, então... Eu já fiz quatro abortos. Aborto é controverso, mas eu... Bom, vou falar o que eu acho, o que eu penso. É o seguinte. Eu sou homem e eu... Caralho, sério? Então, então. E eu sinto que eu tenho talvez menos lugar de fala do que uma mulher pra falar. Eu odeio esse argumento, de certa forma. Não, mas calma. Eu entendo também. Mas eu odiava, mas ele passou a fazer sentido pra mim depois que eu tive algumas experiências. Entendi. Sabe? Então ele passou a fazer sentido. Caralho, tu é rápido, mané. Só pra cima. Entendi, velho. Entendi, entendi. Então, cadê as coisas? Cadê a colher? Cadê a colher? Guardou aí na gaveta, será? Ali, ó. Tá ali, ó. Cara, olha só. Eu sou homem. Eu jamais sugeriria... Eu sinto, né? Que eu jamais sugeriria... Nunca passou pela minha cabeça, nada parecido. Eu sugerir... E... Pior que nem pegou a câmera. Pegou? Boa! Tomou um banho, mas enfim... Um banho, um banho, um banho. Mas um banho gluten free. Ah, não fui tão feliz. É que nessa posição é difícil mesmo. Ah, abri pra mim, então, duvido. Me dá tudo, tá aberto. Caralho, continua falando sobre a morte. Então, eu jamais sugeriria esse tipo de coisa, porque... Eu realmente não curto a ideia. Eu acho que esse papo de... Esse papo de... Eu tenho que beber. E essa tá bem melhor, porque tá bem mais gelada, né? Porra! É... Jamais sugeriria o aborto, porque é uma... Eu acho um pouco horrível. Tá ligado? Tá na minha vez. Tu respirou? Ó... É... Eu acho horrível, tá ligado? Eu não gosto muito da ideia. Ah... Mas eu sinto que... Existe... Eu... Eu... Gosto de conceder... As pessoas... A maior liberdade possível. Sabe? Então, assim... Eu... Eu... Não faria, se fosse mulher... E não sugeriria um aborto pra alguém que ficou grávida de mim. Em nenhuma hipótese. Por mais que... A menos... Calma. Beleza. Nenhuma hipótese não. Mas, assim... A menos que esse bebê, que esse feto, tenha algum problema. Que ele vá ter uma vida... Uma semi-vida. Assim que... Nasceu sem cérebro. Nasceu com síndrome de Down. É... Uma criança... Uma... Síndrome de Down, acho que nem isso. Nossa, sério? Sério, cara. Radicular você, cara. Cara, eu... Eu acho que coisas que limita... Que fariam com que esse bebê não sobrevivesse. Talvez. Você descobre que meu filho tem síndrome de Down com alguns meses... Alguma semana de aborto... De... De gestação. Eu ia abortar na hora. Você não... Isso não é possível no Brasil. Eu ia abortar na hora. Mesmo se não fosse possível. Entendi. 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 Eu... Eu não. Eu sinto que não. É difícil falar. Porque eu não sou mulher. Sabe? E eu não sei... Assim, eu sei como é o amor de pai. Mas eu não sei como é o amor de mãe. Eu não sei como é gerar uma vida no seu corpo. Não, deve ser algo... Tipo... Ninguém... Advoca... A favor do aborto. No sentido que... Porra, quero que aconteça. Né? Aborto é uma experiência traumática... Que... Conheço pessoas que fizeram vários. Existe. Alguns mesmo. Tipo, quatro abortos na mesma mulher. Existe uma carga emocional que vem junto. Mas eu, por outro lado... Por exemplo, essa pessoa que eu tô te falando... Ela chegou a um ponto que não tava mais nem aí. É... Entendo bem. Consigo entender. Consigo entender. Eu acho que, tipo... Por mais que ela tenha banalizado na cabeça dela a coisa... Não é banal. Não, não é banal. Nem devia ser. Sim, sim. Agora, existem... É... Eu não... Eu não acho que o Estado, como você disse... Deve entrar nesse quesito. Eu acho... Mas, por outro lado... Eu... Eu... Por exemplo, uma pessoa abortar... Efetivamente... Eu sinto que... Talvez... Eu vou falar que também pode ser um pouco polêmico... Mas eu sinto que, por exemplo... Uma pessoa abortar... Um bebê... Por qualquer razão... Por qualquer razão... Tá? Seja estupro... Seja um bebê... Indesejado... Seja um bebê com algum problema físico... Alguma coisa assim... É preciso passar antes por um... Não é pegar, ir lá e abortar... Acho que isso é um erro... Eu acho que... Antes de uma decisão desse tamanho... Desse calibre... Você precisa ir... Cara... Um psicólogo, no mínimo... Porque é um troço... É um troço... Que é uma decisão... Cara... É uma decisão do caralho, cara... É, porque... Porque você... É tipo... A galera fala... Ah, não é uma vida... Mas é uma vida, né? É uma vida... E a galera fala... Tem uns caras... Não sei... Tudo bem... Tudo bem... Quando é considerado vida? Quando passa a ter... Passa a ter... Tudo bem... Tudo bem... É... É... Já nos países... É até esse tempo de... Não é considerado vida... Entendi... Eu sou a favor do... Não é pra mim, nem pra você... Pra ciência... Pra mundo, sabe? Entendi... Entendi... É uma vida independente de religião... Mas eu acho que essa questão sobre... Se é vida ou não... Ela é muito mais filosófica do que científica... Sim, com certeza... Mas assim... É algo como ser um científico... Eu entendo esse argumento do sistema nervoso... Já usei ele várias vezes... Mas se eu tenho que ser honesto comigo mesmo... Eu não sei se ele cola... Pra ser sincero... Não sei também... Porque a partir do que tá gestando ali uma parada... Isso aqui... Aquilo é uma vida... É uma vida... Porque ele vai crescer... Ele vai se tornar um bebê... E ele vai nascer... Né? A menos que aconteça alguma coisa... A menos que aconteça... Mas tipo... Ele é uma vida... Não é uma coisa que não está viva... Entendeu? Os caras... Os caras que são, por exemplo... Anti-aborto... E são irredutíveis nesse ponto... Eu acho que erram também... Porque... Imagina... Você... Você tá se... Você... Eu acho que falta empatia... Sabe? Porque assim... Imagina... Uma pessoa é... Ah... Isso aí já é coberto pela lei... Mas calma... Uma pessoa é estuprada... E essa pessoa estuprada... Engravida... Imagina você criar o filho do seu estuprador... Toda vez que você olhar pra pessoa... Você vai lembrar da situação horrível... Que ele te obrigou a passar... Que tipo de sentimento você vai ter por essa criança... Ah... Eu acho que isso é imoral... De você obrigar alguém a passar por isso... Também acho... Eu acho que é muito difícil... Muito complicado você pegar e forçar uma pessoa... A cuidar... Pra toda a vida... Punir... Olha as aspas aqui... Punir... Tá ligado? Uma pessoa... A cuidar de um... De um bebê que... Ela não quis e que foi fruto de um sexo que ela também não quis... E em outros casos também... Por exemplo... Como você falou... Como você disse... Cuidar de uma criança, por exemplo... Que tem algum problema cerebral... Eu... Eu... Não sugeriria um aborto... Acredito eu... Tá? Eu acho... Que eu... Que eu não faria isso... Nem nesse caso... Porque é... Porque eu acho que eu sou pai... E eu sei o que eu sinto... Sabe? E... E eu acho que... Pra uma mãe... Talvez seja ainda mais intenso... Esse sentimento... E que seja ainda mais difícil tomar uma situação nesse tipo... Mas eu sei que a maioria das mulheres é a favor do aborto... A favor de ser liberado... De ser legal... Exato... Não é a favor do aborto... Eu não quero que... Ninguém é a favor do aborto... Exato... Meu ponto é... Cara, agora... Eu realmente acho bem merda você decidir... O que que vai acontecer com aquela pessoa... Sim... Sabe? Se... Mais ou menos... Controdir alguns parâmetros... É... Mas ao mesmo tempo... Talvez se o... Se o cara é pai... Ele tem... Ele devia... Pô... Se o cara é pai... Ele quer ter o filho... E a mulher quer abortar... Eu não sei se é... É difícil, né? É complicado... Cara, eu acho que o filho só é do homem depois que nasce... Ah... Porque... Cara... Não concordo muito com isso... Dentro de você... Tipo... Não é... Você... Gerou... Você gerou com uma carguinha... Uma gotinha... Uma gotinha... A mulher que passa por todas as mudanças hormonais... Ela que... Todo o corpo dela vai se adaptar pra receber aquela criança... É uma decisão única e exclusivamente dela... Pô... O outro cara pode opinar de falar... Quero... Pode tentar motivar ela... Influenciar e tal... E tal... Mas a decisão é dela... Faz sentido ter argumentos... Se o pai quer e a mãe não quer... Não vai ter... Faz sentido... Faz sentido... E eu tendo a concordar com isso... Mas ao mesmo tempo eu quero reforçar que o homem tem direito... A se importar com o bebê na barriga da mulher... Que não tá gerado completamente... E ele meio que... Tem que ter uma influência sobre o futuro... O destino daquela criança... E agora por um outro lado... Em questão de aborto... Vários abortos que eu sei que aconteceram e tal... Aconteceram por pressão em maioria... Do homem... Do pai... Do pai... Sabe? Não sei se a mãe... Se seria a primeira opção da mãe abortar... É... Mas porém... Mas aí... Acabou chegando aquele ponto que eu te falei... Uma dessas pessoas que eu tô te falando que eu conheço... Que é... Eu acho que é ex-namorada de um amigo meu... E ela abortou quatro vezes... E a terceira... Eu tava... Ixi... Aborta aí... Sabe? Infelizmente... Se torna normal... E eu sou... E uma parada que eu sou contra... É o aborto como método contraceptivo... E é meio merda... Total... Né? De falar... Foda-se... Vou transar assim mesmo... E aí depois só abortar... Isso aí é rego... É... Eu penso no aborto como uma solução pra um problema... E uma criança não é um problema... Sabe? A menos que... Ela pode ser um problema... Dentro de... Mas assim... Você não pode... Ela não é essencialmente um problema... Mas ela causa problemas na vida de pessoas que não estão preparadas pra tê-las... Sim... Então... Mas eu acho que tá legal... Vamos lá... Uma menina engravidou por descuido aos 15... Aí aborta... Mas aí engravida de novo aos 15? Logo depois? Ou aos 16? Não... É... Existe aí um erro de comportamento dessa menina... Existe um erro de comportamento que acho que tem a ver com educação... Com certeza... Né? Mas a gente precisa pensar no curto prazo porque a gente tá vendo agora... É... O ideal mesmo... O ideal mesmo seria o seguinte... No mundo com muita... Dispondo que a gente tenha muita tecnologia... O ideal é... Putz... Tive um filho... Não quero ter... Então beleza... Vamos tirar essa célula do seu organismo... Vamos fecundar ele num... Num útero artificial... E vamos pôr ele pra adoção... Isso seria o... A solução ideal... Né? Mas daí... Por que que vai criar? Já existe gente na adoção? Não adotaram isso que já existe... Porque a vida é sagrada de certa forma... E a gente tem que respeitar essa porra de... De um certo jeito... Não, mas e fetos que tem... Tem problemas? Fetos que não são perfeitos? Se a gente tá no caso de... Que a gente tem tecnologia... Já vai existir alteração genética que a gente pode fazer pra consertar o feto... No caso agora... Eu acho que... Que... Que a gente tem que ser um pouco frio e aceitar a possibilidade de terminar... Que terminar essa gestação seja o melhor pra humanidade de certa forma... Sim... É... Eu tava conversando com o Bruno... Que é o irmão do David Jones... Que ele mora na Dinamarca... Aham... Ele fala que 90... Acho que ele falou o dado... Eu não lembro exatamente... Mas... Ah... 98... Quase todos... Bem perto de todos os fetos que tem síndrome de Down são abortados... E lá... Isso é uma coisa que é possível... Lá eles detectam antes lá na Europa... Isso é uma coisa que é possível na Dinamarca... É você abortar... Fetos que não são perfeitos... Aham... Sabe? E... E... Eu sinto que... Esse número... Apesar de me fazer sentido do ponto de vista social... Eu imagino que cria uma sociedade... É meio escroto... Eu não sei falar isso... Mas eu sinto que cria uma sociedade um pouco... Cria uma sociedade com membros... Que o membro delas... São... Mais... Completos... De certa forma... É... Eu me sinto mal de falar isso... Mas... Tem uma deficiência... Elas... É uma deficiência por um motivo... Porque elas não funcionam... É... Tão eficientemente... Quanto o ser humano normal... Mas eu... Mas eu não acho que... Eu sinceramente não acho que... Que... Bom... Do ponto de vista moral... Eu não faria... Eu não sei... Pra mim é muito... Eu faria... Eu faria... Se o meu filho tivesse síndrome de... Se... Se eu tivesse com uma mulher... E ela estivesse grávida... Acabou de ficar grávida... Poucas semanas... Descobri que o feto... Tá com síndrome de... Aborto... Não tentar de novo... Pra mim isso é... Pra mim é a... Escolha mais... Óbvia... Eu acho que nem dormiria... Nem perderia sono... Nessa decisão... Tipo... Posso ser uma pessoa meio má... Por estar falando isso... Ou meio fria... Mas se eu quero ser sincero com vocês... E comigo mesmo... Pelo que eu sinto... Com certeza seria essa decisão... Bom é... Eu... Eu... Sinceramente... De maneira mais espontânea possível... Eu não faria isso não... Cara... Eu sinto que... Que por outro... Que eu... Isso seria um troço que me assustou... Que me... 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 Taria na minha cabeça... Por um... Bom... Eu nunca tive essa situação acontecendo comigo... Pra saber realmente... Como eu realmente agiria... Pra ser sincero... Eu... Eu realmente acho que eu... Agiria dessa forma... Entendi...